A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí a fazer. O que é que você tem a atratar? Como que é que você sobe nos ajudar? Você pode ser para seus serviços. Eles têm todo o serviço. Eles têm todo o serviço. Eles têm o serviço, etc. Eles têm um serviço periódico, ou estudar o seu nome. Na frase que Deus se derrubar que o poder, que nos informe, que nos permitimos para os nossos filhos testemunhos. Por isso não há uma mensagem de sewasso. Para isso não se considera talento. A talento não é por aí. Mas quando falamos talento, ele se pergunta se não quer aplicar a alternativa. A exemplo dos exemplos, a gente se pergunta como o talento é o papinter. Depois de perguntar que o talento era para nos seus filhos. é que a gente tem que aprender a aprender. A cultura é importante ser uma aprendizagem. A força é importante ser a talentação. Por exemplo, uma colega que eu tive uma pintora, que eu sou uma jogadora. Para o jogador, o jogador, a gente lembra o ambiente pintado, a arte, aprendendo a pintar e fazer a pintar. A pessoa não entende, a força é importante ser uma talentação. mas não é um pessoal, só que ele vai nos aprender. Então estávamos a gente como um talento, ele era o pai que faz uma empresa. Ele era uma grande empresa, quando ele tinha um trabalho com os clientes, eles tinham um talento no mundo. O que é que ele não consegue fazer a sua professora? Pedro lá com uma figura amam nian. Nia amam mate e a milícia cirana liman uang hira na Suas Unidas anuncia resultado consulta popular. Pedro hane sang oan mane bot húsi maung aling na entolo. Tengkisimu realidade moris hane sang oan kiak. E mane bem mag suporta nia barak lume a sui família lhe húsi ne inang. Durante ini ita bote suporta uang sa. Durante ini hau lhe húsi orasão, hau suporta sira hau deam baixa kola tirdalam. Uang kiakala tira uang kiak hau sempre suporta sira. Tengkilao tirdalam baixa kola. Uin saita bote bele hanurin sira ka eduka sira unietu in loro sira bele retan sucesu. Sira hamutuk manguali na entolo. Ida primerum agoradadogni pintorne ida segundu agoradadognia servici ha korea. Ida terceiro agoradadogni servici haus ea governo. Durante ini hau suporta sira ne liu sira santa tedes. Agoradogra sira neng tolu ne agoradja sa isu sa isu hotu. Sire lakon sire nyaman sira siki kuang. Agoradogra sira neng tolu ne agoradja sa isu hotu. Agoradogra sira 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 sikikik nene. A CIDADE NO BRASIL Eu tenho cursos de Arte Moris. Então, em 2008, eu estou na escola Clás Lima. Eu estou na escola, na escola, eu tenho cursos de Arte Moris. Eu não tenho nada, mas eu tenho um bom sentimento. Eu tenho que ajudar a sustentar a cidade de Malarang. Eu estou triste, mas eu estou morrendo de um dia agora. Eu não tenho nada, mas 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 eu não tenho nada. Quando Pedro se ia bem com a escola, não ia aproveitar o tempo para a minha filha. A filha da escola não conseguiu formar a Arte Moris, mas Pedro mudou a fala muito com o grupo Gamble Art Collective. Mas que distância, Cusine Helafaten, ba Arte Moris, Dio Pedro, Hakaç, Anglafaten, r��ituir formação conabapintura. Cusse paciência no Badinas, ouin Lohron, Pedro Bele produz obra Barak. Nousse desenho, nebemak, nepoduzona, conhecido, ronaran apêu art. Pedro agradece tebes tambeli, Chi grupo Gamble Art Collective, Nia bele aprende boat barak, laos desenho deit, mai be aprende moos konaba muzika, no halo reciclagem ba sa sancira ne be makasai onalishu. Amém.